Vamos a São Paulo, está na linha conosco o comentarista dos canais ESPN, Jean Oddi. E o motivo principal desta conversa, meu amigo, é o texto, muito bom, por sinal, que você escreveu sobre o jornalismo esportivo brasileiro. E olha, vale muito a pena acompanhar, porque são aí muitas questões que você aborda, Jean, muito bacanas, e eu quero aí lhe elogiar publicamente, muito bem escrito, meus parabéns. Boa tarde, Jean, prazer tê-lo aqui na Rádio Guaíba. Boa tarde, boa tarde, Marcelo, obrigado pelo convite aí para falar mais uma vez com o pessoal da Guaíba, com os ouvintes da Guaíba, e obrigado pelos elogios também, de fato. Acho que foi um texto que, no fim das contas, é até engraçado, porque eu comecei a escrever motivado por algumas reações que eu vi em relação a uma matéria publicada pelo Danilo Lavieri, o repórter do UOL, que eu sei que é competente, que apura antes de escrever as coisas. E, na verdade, eu queria mais fazer um elogio ao bom jornalismo. No fim das contas, eu acho que acabei meio que desopilando em relação a tudo que a gente vê de nocivo para o nosso jornalismo esportivo, que, infelizmente, tem, de fato, muitas mazelas. É, eu até vou ler aqui pelo menos um parágrafo deste texto que você publicou, já. A manchete em busca do clique fácil, a polêmica artificial, o clubismo institucionalizado porque rentável, o jornalismo parça, o despreparo sob a aura da informalidade acessível, o post populista, as falsas notícias de mercado. Quando é que você aí decidiu escrever esse texto e imaginava uma repercussão tão grande assim, já? É, então, confesso que eu não imaginava uma repercussão tão grande, porque, como eu te falei, a minha intenção inicial era fazer uma defesa do bom jornalismo, para que também, acho que boa parte dos torcedores não colocasse tudo no mesmo balaio. Porque, muitas vezes, a gente vê as críticas a quem faz bom jornalismo, a quem apura, a quem busca informação, e aí aquela informação, de repente, não agrada o torcedor, e o cara cai de pau em cima do mensageiro, em cima de quem te dá a notícia. Isso não faz sentido. Então, a minha intenção inicial, de fato, era fazer uma defesa disso. No fim das contas, eu acho que acabou virando mais uma crítica a tudo de ruim que o nosso jornalismo esportivo tem hoje, e ele tem muita coisa de ruim, né? Eu acho que você acabou de ler um parágrafo que um pouco resume isso. São várias as mazelas que a gente tem no jornalismo esportivo, né? Claro que o clickbait é o principal deles, essa busca desenfreada de click, seja por notícia fake, seja com essas chamadinhas que omitem o sujeito da notícia, seja com aquelas perguntas meramente provocativas. Talvez esse seja o pior, o clickbait, de maneira geral. Mas a gente tem muito clubismo na imprensa, e aí é o clubismo não motivado por uma coisa... Vai, o cara resolveu ser o jornalista que vai defender o clube X ou o clube Y. Beleza, acho que todo mundo está no direito de fazer isso. Mas, às vezes, alguns jornalistas são seduzidos pela repercussão que eles percebem que passam a ter quando vão passar a defender mais um determinado clube. A gente tem muitos jornalistas seduzidos pelos jogadores de futebol, que é o tal do jornalismo parça que eu falo. Então, acho que assim... E aí tem coisas menos nocivas, que eu até coloquei no mesmo balaio, mas a mim incomodam. Por exemplo, aqueles posts mais populistas, aqueles elogios fáceis, que você sabe que vai ganhar milhares de likes e não sei o quê. Mas esse não é nocivo, né? Talvez eu nem devesse ter colocado no texto, porque é uma coisa que, enfim, pode me incomodar, mas tudo bem, enfim, não traz tantos prejuízos quanto trazem as outras coisas que eu citei. E sobre a repercussão, de fato, eu não esperava tanta repercussão, mas acho que é um ótimo sinal, porque é um sinal que muita gente se incomoda com isso também. Muita gente sente a mesma coisa. Eu recebi um monte de manifestação de colegas, de outros veículos, alguns, inclusive, com quem eu nem tenho amizade, não costumo falar, e que pediram meu telefone para um colega em comum, e aí me mandaram mensagens por WhatsApp. Então, no fim das contas, Marcelo, foi muito legal perceber isso, sabe? Perceber que tem tanta gente incomodada com o que está acontecendo no jornalismo esportivo brasileiro. E isso, de alguma maneira, acho que me deu a esperança de que a gente consiga mudar. Mas para mudar, a gente precisa falar, justamente. A gente precisa se manifestar toda vez que a gente percebe essas coisas acontecendo. E por que, na sua avaliação, Jean, o jornalismo esportivo brasileiro, ele caiu tanto, assim, de qualidade? Então, eu acho que, assim, aí tem duas coisas, né? A gente tem, evidentemente, muito mais gente hoje produzindo conteúdo jornalístico ou não sobre o esporte. Isso é indiscutível. Até porque as plataformas hoje te permitem, né? Permitem a qualquer um, na verdade, fazer isso. Então, evidentemente, na hora que você tem mais gente fazendo, você vai ter mais gente boa, e você tem muita gente boa. Isso também é uma coisa que me incomoda, né? Porque me incomoda não que a gente tenha gente boa, mas que, de repente, tantas pessoas competentes que estão trabalhando seriamente não tenham a mesma repercussão de outros que querem, acima de tudo, repercutir. Então, eu acho que tudo bem. É inevitável que a gente tenha pessoas produzindo conteúdo dessa maneira atrás do clique fácil, né? Atrás de uma audiência que a gente sabe que acaba existindo, muitas vezes, motivada até pelo ódio. E tem gente que não se importa com o ódio que os outros vão sentir por ele, contanto que aquilo lhe renda, né? Dividendo, seja na audiência, seja na grana que vai receber e tudo mais. Então, eu acho que não dá nem para dizer que, vamos dizer, de maneira geral, o nível do jornalismo esportivo piorou. Não acho que seja assim, porque tem muita gente boa produzindo. Mas, de fato, eu acho que a gente precisa tomar cuidado para tentar evitar certas práticas que acabam se tornando práticas padrão, no fim das contas, né? E que não precisariam ser. Inclusive, Marcelo, e acho que isso é um grande incômodo que eu tenho, por empresas e pessoas que não precisariam disso. O que eu quero dizer? Se uma pessoa totalmente desconhecida abre um canal no YouTube e quer buscar engajamento, quer buscar like, embora a gente possa lamentar, é compreensível que ela acabe apelando para ter essa audiência, para conseguir, de alguma maneira, essa audiência. Vai dar certo com alguns, não vai dar certo com outros, como em tudo na vida. Mas, quando a gente tem empresas que têm condições de produzir um conteúdo de qualidade, investindo milhões nessa produção de conteúdo, ou em direitos, ou no que quer que seja, quando a gente tem pessoas que não dependem dessa audiência, do clique ou do número de seguidores, aí eu estou falando das pessoas que são assalariadas, né? Por grandes empresas e tal. Também usando essas práticas para ter uma audiência que não é, assim, não é aquilo que vai lhe sustentar, ao contrário de alguém que, por exemplo, abre um canal no YouTube e vai viver do canal de YouTube. Você não precisa apelar. E a gente vê essas mesmas pessoas ou essas mesmas empresas usando essas práticas. Então, realmente, é isso que eu não consigo entender. Que vai ter gente apelando, sempre vai ter. Isso aí não adianta a gente querer evitar. Mas que pessoas que não precisam disso, que têm capacidade para conduzir ou para produzir um conteúdo mais legal, apelem para esse tipo de coisa, para mim é realmente de muito difícil compreensão, sabe? Olha só, Jean. O Newton de Alvorada, ele está aqui acompanhando a entrevista atentamente através do nosso WhatsApp 519-9388-7532. Boa tarde, amigos da Guaíba. Favor perguntar ao Jean qual a repercussão da polêmica resposta do técnico do Corinthians ontem, o Vitor Pereira, ao ser questionado se ele tinha medo de ser demitido. O Corinthians que perdeu para o Palmeiras por 1x0 na Neoquímica Arena. Nossa, aí esse técnico fala que tem dinheiro na conta. Só falou besteira. Pelo menos na avaliação do nosso ouvinte, o Newton de Alvorada. É, é. Não, de fato. É assim. Aliás, acho que isso é interessante. Até para fazer o link, né? Com o que a gente estava falando. Assim, nós estamos falando de uma realidade e de uma cobertura a cobertura do futebol brasileiro que já nos dá elementos suficientes, né? Bizarros, absurdos, frases inacreditáveis para a gente trabalhar com elas, para a gente discutir e tudo mais. A repercussão da frase do Vitor Pereira não foi boa, como não podia ser, né? Eu acho que ele tinha tantas maneiras para falar aquilo que ele falou, vamos dizer, dizendo, olha, eu não dependo desse emprego, a minha vida não depende desse emprego, eu tenho condições de trabalhar em outros clubes e tudo mais, eu sei que as portas estão abertas para mim, em clubes na Europa, tudo mais. Isso aí, acho que tudo bem ele falar, porque também a gente vive um ambiente insano, né? Em relação ao tratamento que a gente dá aos técnicos de futebol no Brasil, que não tem tempo, aquela história de sempre que a gente está acostumado a falar, né? Então, ele combater esse ambiente no qual a gente vive aqui, dizendo, cara, que ele dissesse, entendeu? Vocês nunca vão evoluir se vocês continuarem sempre fazendo isso, querendo que os técnicos resolvam as coisas em um mês, em dois meses e tal. Ele tinha muitas críticas a fazer, mas na hora que o cara chega e fala que tem conta, que tem dinheiro na conta do banco, que ele tem muito dinheiro à disposição, aí é lamentável. O pior argumento que ele poderia ter usado é o argumento financeiro, ainda mais num país como o nosso, né? Um país em que a gente tem tanta gente hoje vivendo dificuldade, que não tem grana para comprar uma cesta básica. Então, assim, a hora que o cara usa o argumento financeiro como se o dinheiro fizesse dele alguém melhor do que as outras pessoas, ele perdeu completamente a razão e não dá para defendê-lo. Eu acho que ele teria diversas formas, né? para dizer aquilo que eu acho que ele quis dizer, mas na hora que ele apela para a grana na conta do banco, o cara perdeu completamente a razão, Marcelo. Você citou aí no início da entrevista, já que recebeu aí muitos elogios e o feedback de muitos colegas do... aí de São Paulo, do Rio, de Minas, do Rio Grande do Sul, aí também. Em qual ponto os colegas aí eles te elogiaram mais aí após a publicação do texto? Então, é curioso que, assim, foi até menos... Claro que, de maneira geral, o jornalista competente, o jornalista capaz, o jornalista consciente, né? Eu acho que ele quer defender o bom conteúdo, quer dizer, ele quer defender aqueles que fazem um conteúdo de qualidade, aqueles que fazem um conteúdo como tem que ser feito o trabalho jornalístico com apuração, com responsabilidade. Mas eu percebi que também nos colegas que me escreveram que o incômodo é com tudo de ruim que está acontecendo, né? Mais do que a defesa que eu até cito ali mais para a parte final do texto, enfim, que eu falo do texto do Danilo Lavieri, que eu falo dos analistas táticos que fazem um trabalho, eu acho que é importante, claro que tem gente que não gosta, né? Do trabalho dos analistas táticos. Mas nem todo mundo precisa consumir esse trabalho. Então, eles não podem ser agredidos porque eles estão, por exemplo, escancarando as qualidades ou os defeitos dos times para quem os caras torcem. Então, assim, e esses caras sofrem muito com isso, né? Mas eu, nas mensagens que recebi, eu vi muito mais a referência às mazelas que eu cito, quer dizer, ao clickbait, as chamadinhas omitindo o sujeito, né? Que viraram uma praga na internet, nas redes sociais, aquela coisa, né? Eu até brinco, sei lá. Esse palmeirense é responsável por ida de corintiano para gigante europeu. Porra, meu, você não precisa... Tudo bem, não estou pedindo que a gente entregue tudo numa manchete. Até porque, em geral, você não consegue entregar tudo numa manchete. Mas tem que ter um pouquinho de discernimento, né? Acho que a gente não precisa fazer uma coisa dessa maneira, essa apelação completa para conseguir... Para não falar daquelas coisas, aquelas perguntas meramente provocativas para que as pessoas comecem a se degladear nas respostas. Então, qual é o mais gigante? Grêmio ou Atlético? Quem é clube com mais conquistas relevantes, internacional... Sabe, essas coisas, cara, eu não... Assim, eu não vejo a necessidade e a gente vê isso acontecendo muito. Então, eu acho que, no fim das contas, os colegas e muitos colegas são vítimas também, né? Dessa... Dessa política. Porque o jornalismo esportivo virou notícia. Eu sempre achei que jornalista esportivo não deveria ser notícia, né? A gente deveria noticiar. Mas volta e meia aquilo que a gente fala ou aquilo que a gente faz ou uma mudança de emprego ou o que quer que seja, vira notícia também. E muitas vezes essas notícias ou até mesmo as nossas frases, por exemplo, num programa de televisão, elas são completamente distorcidas para gerar manchetes que vão render cliques e que vão render ofensas. Eu, sei lá, semana passada aconteceu comigo, entendeu? Eu falei uma coisa a respeito do Corinthians e eu disse algo na linha. Por sorte, o Corinthians está conseguindo os resultados. Porque apesar de eu considerar o Vitor Pereira um bom técnico, se os resultados fossem aqueles que o Corinthians mereceu, ele, no fim das contas, estaria muito ameaçado de demissão. E agora, talvez, até já esteja, né? Sobre isso, viu, hoje, claro que a gente está abordando mais o teu texto, mas você é um jornalista muitíssimo competente, sempre com opiniões muito boas aí sobre tudo o que acontece no futebol. Se o Corinthians for eliminado pelo Atlético Goianiense pela Copa do Brasil, é o fim da linha para o Vitor Pereira? Cara, eu, assim, a nossa realidade nos leva a crer que ele fica numa situação muito, muito complicada. eu te digo o seguinte, a minha opinião é que do ponto de vista técnico, de capacidade técnica, de capacidade de olhar tático, de olhar para o jogo, o Corinthians vai ter muita dificuldade se demitir o Vitor Pereira de encontrar um outro técnico com essa capacidade, com esse potencial. Acontece que para ser técnico no Brasil não basta você só ter o olhar tático, você conhecer do jogo, você precisa ter muitas outras coisas. A gestão de grupo é essencial, saber se comunicar é essencial e a gente acabou de citar um exemplo de um cara que, não sei se por ter uma cabeça muito quente e tal, ele acaba exagerando em determinadas declarações, ele acaba talvez não agradando o elenco, o jogador de futebol no Brasil é, via de regra, muito mimado, assim, é um jogador que não está acostumado a ser contrariado, pode ser numa entrevista ou não. a gente teve, né, o Pedro Ivo Almeida dizendo, inclusive, que os jogadores do Corinthians, embora reconheçam a qualidade do Vitor Pereira, estão muito incomodados com ele. E aí, e que o próprio William teria saído por isso também, né, embora ele não afirme a apuração do Pedro Ivo Almeida, que é um repórter em quem eu confio, para citar mais um deles, diz que não é só isso. Então, eu acho que ele é um bom técnico, ele é um bom treinador, mas o cara tem que entender o contexto no qual ele está inserido e se tiver afim, sinceramente, não sei se ele está muito afim de continuar trabalhando no Brasil, mas se tiver afim, ele também vai ter que mudar um pouco nesse aspecto a maneira como ele aborda determinados temas. Para a gente começar a encaminhar o encerramento da entrevista, Gê, olha só, o pessoal aqui está te mandando um abraço, todos aí, na nossa audiência no WhatsApp, gostando muito das tuas palavras aqui nessa entrevista. Agora, uma para descontrair aqui, viu? Boa tarde, Saluzano. Pergunta para o Jean qual é a expectativa dele para a nossa Roma nessa temporada, o Alisson de Porto Alegre. Então, a expectativa eu acho que é muito boa, o problema é esse, o problema é que às vezes a expectativa muito alta acaba gerando decepções maiores lá na frente, tem muita gente falando da possibilidade da Roma conquistar o Scudetto, ser campeã italiana, eu não digo que essa possibilidade não exista, mas ela é muito improvável, né? A gente está falando de uma Roma que contratou muito bem com o Di Bala, com o Hinaldo, com o Matite, mas aí você olha para o lado e a Inter, que foi campeã na temporada retrasada, contratou, trouxe de volta o Lukaku, além de outros nomes como o próprio Mkhitaryan da Roma. A Juventus contrata o Pogba, o Di Maria, o Costice, o Bremer, que é um baita zagueiro, então eu acho que assim, a Roma tem tudo, claro, para, vamos dizer, voltar para a Champions League na próxima temporada, então ela tem que realmente fazer de tudo para ficar entre os quatro, mas sonhar com o título, hoje eu ainda diria que é improvável, né? É uma possibilidade? Claro que é, o Milan foi campeão italiano na última temporada e não era nem de longe um dos dois favoritos, os favoritos eram Juventus e Inter e acabou campeão. Pode acontecer com a Roma? Pode, mas não é o mais provável nesse momento. Tá certo, então Geod, comentarista dos canais e ESPN, muitíssimo obrigado aqui por nos atender no Concentração, bom trabalho, bom restante domingo e feliz dia dos pais. Legal, Sanzano, muito obrigado, um abraço para você também, feliz dia dos pais para todos os pais que estão nos ouvindo aí. Tá certo, muito obrigado, Geod, comentarista dos canais ESPN, nosso tema principal aí dessa conversa foi o texto que ele publicou aí no site da ESPN, Jornalismo Esportivo versus Jornalismo Esportivo, é só conferir lá no blog do Jean, é muito bem escrito e tem muita coisa que ele falou aí que eu concordo com praticamente todas e muito bacana aí, foi mais um, uma excelente entrevista que tivemos aí neste Concentração, quando temos meio-dia, 26 minutos, todos.